Pessoal, então a gente vai pegar a batata com casca e tudo, mas bem lavadinho. A gente vai cortar em quatro. Cortou. 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 Quatro. E em uma panela com água, a gente vai levar isso aqui para cozinhar. Não é para cozinhar para ficar molenga a batata. Eu vou mostrar para vocês o ponto, a hora que tiver, da forma que eu estou querendo. Vamos lá. Olha pessoal, já cozinhou a nossa batata. Qual que é o ponto? O ponto assim, você pega um garfinho e dá uma leve afundada. Esse é o ponto, se ele afundou de boa, sem ser muito molenga, esse é o ponto que a gente tem que seguir na hora do cozimento. Não muito molenga, não pode. O que a gente vai fazer agora? Então vamos temperar com um pouquinho de pimenta do reino. Vamos colocar alho. Alho cortadinho. Lembrando que eu estou colocando aqui no refratário, para já assar direto. Mas vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui. Sal a gosto. Orégano. Um pouquinho de orégano. Vamos colocar raspas de limão. Pega aqui, só a parte verde. Vai virando, conforme vai ficando branco vai virando. E vamos colocar suco de limão. Azeite. Bastante azeite. E misturou. Procura deixar o alho meio por cima, né? E qual que é a dica aqui? Ó. Lado da casca, para baixo. Vai arrumando tudo do lado da casca para baixo, ó. Por que isso aí? Para não grudar na hora de assar, tá? Vamos levar isso aqui em forno pré-aquecido, tá? Até dourar e cozinhar batata. Vamos lá. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, hein? Ó. Olha só que coisa doida, hein? Vamos pegar aqui, ó. Ó. Alho, limão, orégano, pimenta, sal. Dá uma olhada, ó. Hum. Pô, cansa. Hum. Olha só. Batata com alho, limão. Um pouquinho de pimenta e orégano, ó. Chique, hein?